O Coro da Vila conta e canta as histórias por trás das canções. Olá, ouvintes! O Coro da Vila é um coro amador que surgiu em 1993 e segue até hoje com o compromisso de levar a música para as ruas, praças, espaços públicos e para os teatros. Nossa trajetória foi marcada por diversas canções muito importantes. A ideia dessa série de programas que vamos apresentar aqui na Rádio Madalena é falar um pouco mais sobre elas, sua história, o contexto em que foram criadas e a importância de cada uma no nosso repertório. No programa de hoje, escolhemos o clássico escrito por Caetano Veloso com o arranjo de Gilberto Gil e eternizado na voz de Gal Costa. Para entrar no clima, com vocês, Divino Maravilhoso, na interpretação de Gal. O Coro da Vila é um Coro da Vila. O Coro da Vila é um Coro da Vila. O Coro da Vila é um Coro da Vila. O Coro da Vila é um Coro da Vila. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes, preste só para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para o estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem. Atenção, para o samba, a exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção. Ao pisar o asfalto, o mangue, atenção, para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção, para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo. É preciso estar atento e forte, não temos tempo. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. Gal Costa, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. É preciso estar atento, não temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temer a morte. Cantava com tanta força e tanta violência que o homenzinho foi se aquietando, se encolhendo e sumiu dentro de si mesmo. Foi a primeira vez que sentiu que era dominar uma plateia e uma plateia enfurecida. Naquele tempo de polarização política, a música era a única forma de expressão. Despertava paixões, verdadeiras guerras. Saí do divino maravilhoso fortalecida, crescida. Acho que naquela noite entrei no palco adolescente, menina e saí mulher. Sofrida, arrebentada, mas vitoriosa. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar até de porte No ano seguinte, 1969, Gal gravou a canção em seu LP chamado simplesmente Gal Costa A música seguiu um sucesso e é até hoje sinônimo de combate ao atraso Com seu refrão poderoso e seu clamor por Atenção Estar atento e forte não é algo exclusivo de um período de ditadura É preciso se manter alerta em qualquer situação Os direitos conquistados podem ser tirados de nós em segundos E muitas das realidades tristes de décadas atrás ainda persistem Desde o ano passado, o Coro da Vila vem preparando um espetáculo intitulado A Culpa Deve Ser do Sol Que busca cantar esse sentimento Com músicas que falam sobre racismo, homofobia, machismo, intolerância religiosa Direitos indígenas e a busca pelo amor fraterno entre todos Divino Maravilhoso ganha um espaço singular Não por acaso, essa música que integra o espetáculo foi escolhida para o vídeo especial de quarentena do nosso grupo As apresentações paradas e os ensaios remotos são um baque para nós Apaixonados por compartilhar a música Fazer um vídeo cantando Divino Maravilhoso, mesmo que cada um em sua casa Foi um jeito de nos aproximar e de estar em contato com o público E a mensagem é sempre atual O mundo hoje já contabiliza milhões de mortos na pandemia mais devastadora do século A música pode ser um alento Aqui, nossa versão de Divino Maravilhoso Apaixonado Tchuru, tchuru, tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Atenção, ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Você vê Quantos anos você tem Atenção Atenção Precisa ter olhos firmes Neste sol Para essa escuridão Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para isso, afim para o refrão Para isso, afim para o refrão Para o palavrão Para a palavra de ordem Atenção Para o céu da exaltação Atenção 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 Para as janelas do alto Atenção 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 Ao pisar no asfalto O sangue Atenção Atenção Para o sangue Sobre o chão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Esse foi o Coro da Vila Conta e Canta as Histórias por Trás das Canções. Um programa é realizado pelo Coro da Vila, especialmente para a Rádio Madalena. A locução é minha, Pedro Tavares, e também de Heloísa Pires. A produção é de Tonho Cabrini, e o roteiro também é meu, Pedro Tavares. O Coro da Vila é regido pelo maestro César Serassoma, e tem como regente assistente Maurício Romitelli. O monitor de naipes é Estevão Pires. Fiquem ligados na Rádio Madalena para os próximos episódios. E até a próxima!